Olá, meu nome é José Carlos, eu sou médico geriatra e praticante de Itaixi Chuan. O mundo inteiro vive um processo de envelhecimento populacional. Os países de primeiro mundo, assim chamados, os países europeus, Japão e Estados Unidos, eles tiveram um tempo maior para que esse processo acontecesse. Já nos países subdesenvolvidos, e entre eles o Brasil, o processo de envelhecimento foi extremamente rápido, o que não nos permitiu que nós nos preparássemos, nem individualmente, nem enquanto sociedade, para esse grande volume, esse verdadeiro tsunami de idosos que hoje faz parte da população. Não podemos ser absolutamente pessimistas e olharmos para o passado e dizer que vivíamos e envelhecíamos melhor no passado. A gente tem perspectivas de viver razoavelmente bem, mais do que em qualquer outra época da humanidade, em termos de idade. Mas efetivamente, vai depender muito da nossa vida, da maneira como nós vivemos, para que possamos envelhecer de uma maneira mais adequada. Nós envelhecemos como nós vivemos. Em verdade, eu tenho uma espécie de aforismo que eu mesmo criei, que eu digo assim, que até os 40 anos a gente vive do nosso patrimônio, e a partir dos 40 anos a gente vive dos nossos investimentos. Obviamente, quanto mais saudável você for ao longo da sua vida, maior a tua perspectiva de ter uma velhice mais saudável. Mas efetivamente, a partir do momento em que a gente, de meados da idade madura, que a gente pode colocar algo em torno dos 40 anos, essa questão se torna mais premente e mais importante. A carga genética, ela é essencial mesmo assim. Se você for pegar qualquer estudo de longevidade, você vai ver que a pessoa tende a ser mais longeva, se tiver familiares longevos. E mesmo isso pode ser observado em se tratando de populações. Tem um estudo interessante, não exatamente um estudo, mas uma publicação de um americano chamado Dan Bittner. Ele publicou um estudo na National Geographic e depois, posteriormente, publicou um livro chamado The Blue Zones, As Zonas Azuis, onde ele estuda a longevidade em populações específicas. Então, são alguns lugares do mundo onde, efetivamente, você tem, atinge níveis muito, uma expectativa de vida muito alta, efetivamente. Esses lugares são Okinawa, no Japão. Uma ilha na Grécia, chamada Icária, a Sardênia, na Itália. Uma cidade americana, chamada Loma Linda. E uma península, na Costa Rica, chamada Nicóia, são as chamadas Zonas Azuis. E lá são populações que, efetivamente, têm uma longevidade incomum. E, nessas populações, provavelmente, o fator genético tem uma importância. Para a pessoa, para o indivíduo, o fator genético também é importante. Se você é filho de pais longevos, a sua probabilidade de ser longeva é maior. Mas, à medida em que passam os anos, os hábitos de vida saudáveis passam a ter um papel cada vez mais preponderante na determinação de um envelhecimento saudável. Eu acho que a alimentação é um fator fundamental. Uma alimentação equilibrada, hoje em dia já se sabe, rica em legumes, rica em vegetais. Uma alimentação que tenha vários componentes de alimentos derivados da natureza, alimentos vegetais. Isso é importante. Consumo pequeno ou menor de carne vermelha, consumo irregular de peixes. Ou seja, a alimentação é um dos pontos essenciais, efetivamente, para a preservação da saúde. A atividade física é uma coisa importante. E a gente pode incorporar na atividade física, talvez, uma vida ativa fisicamente. Ou seja, em que a mobilidade biológica esteja associada às atividades do cotidiano. Em vários desses lugares das Blue Zones que eu falei, as pessoas se mantêm ativas trabalhando. Por exemplo, na Itália, na Sardenha, boa parte deles são pastores de ovelhas e fazem longas caminhadas diariamente. Eles não frequentam a academia, propriamente. Mas eles fazem caminhada, bem como, por exemplo, em Okinawa, no Japão. Eles cuidam muito das suas hortas e dos seus jardins. Esse tipo de atividade física é importante. Manter-se ativo fisicamente. Outra questão essencial se refere, efetivamente, aos hábitos. Por exemplo, a gente sabe que tabagismo é um problema. Talvez é o fator de risco modificável que mais implica na geração de uma série de doenças. O uso moderado do álcool é uma questão importante também. E tem outras coisas que são essenciais, que têm a ver um pouco com as questões psíquicas ou mentais. Por exemplo, na Península de Nikoi, eles falam das pessoas terem um plano de vida. E no Japão, eles falam em Nikigai, que é um projeto de vida. É a razão pela qual você acorda pela manhã. E outra coisa que parece ter um papel bastante relevante, bastante importante, é uma vivência em comunidade. É a medida em que você tem trocas pessoais com a tua família e a tua comunidade. Não sei se a gente consegue colocar uma hierarquia entre essas coisas, mas talvez se a gente pudesse entendê-la melhor como um círculo de ações, que todas têm sua relativa importância, talvez fosse mais interessante olharmos dessa maneira do que priorizarmos uma ou outra atitude. Corpo, mente, espírito, vivência social, todas essas coisas teriam que estar integradas para que a gente pudesse atingir idades mais avançadas. Eu sempre digo uma coisa assim, talvez a idade dependa da genética, dos teus hábitos e um pouco de sorte também. Você precisa ter um pouco de sorte também, porque se você tiver azar, fizer tudo isso direitinho e estiver indo buscar alimento orgânico e for atropelado, toda essa coisa perde o sentido. O Tai Chi foi um presente que eu recebi, na verdade. O Tai Chi, eu sempre fui uma pessoa com certa dificuldade em achar uma atividade física com a qual eu me adaptasse e na qual eu efetivamente conseguisse ter regularidade e persistência. E o Tai Chi, para mim, ele representa tudo isso. É uma atividade física na qual eu venho me mantendo há seis anos. Eu pratico o Tai Chi há seis anos e isso, para mim, é bastante importante. Como eu disse, o Tai Chi, para mim, ele foi um presente na vida. Eu acho que é uma das atividades mais completas que você pode oferecer para qualquer faixa de idade, na verdade. O mestre Yang Jun, em um dos seus seminários aqui em São Paulo, uma vez ele falou que você pode ter um discurso sobre o Tai Chi em qualquer idade. Você pode ter um discurso com adolescentes dizendo que se trata de uma luta marcial. Você pode ter um discurso com o público alternativo dizendo que se trata de uma técnica holística. Você pode ter um discurso com os idosos mostrando o quanto ele pode trazer benefícios em várias áreas que, eventualmente, possam ser afetadas pelo processo de envelhecimento. Sim, afirmando, o Tai Chi hoje, talvez, das práticas integrativas, seja uma das mais profundamente estudadas pelos métodos científicos tradicionais. E a gente tem conhecimento de vários artigos publicados em revistas científicas de renome, como o New England Journal of Medicine, como o British Medical Journal, como o CHEST, recentemente, que é uma revista especializada em doenças pulmonares. E todas essas revistas mostrando benefícios do Tai Chi Chuan, especificamente em trabalhos muito bem conduzidos, em situações desde doença pulmonar obstrutiva crônica, fibromialgia, Parkinson, e mostrando melhora em termos sintomatológicos, melhora da qualidade de vida dessas pessoas e melhora também da sua capacidade funcional. Então, é muito interessante, eu acho que o Tai Chi, efetivamente, foi um presente para mim, e talvez seja um presente da China para a humanidade, o que a gente poderia chamar um patrimônio memorial da humanidade.